A gente sabe que o Brasil, perante outros países, principalmente os mais desenvolvidos, tem uma distância e uma deficiência enorme em relação a investir em pesquisa e até mesmo no nosso dia a dia, às vezes a gente não tem essa compreensão do que uma pesquisa pode gerar de desenvolvimento para o país. Tanto que hoje eu gosto muito de astronomia, estou sempre antenado com astronomia. As pessoas ficam se perguntando, para que mandar foguete para a Lua? O homem quer ir até a Marte? Para que uma sonda para fora do sistema solar? Então as pessoas não têm ideia do quanto isso pode auxiliar o desenvolvimento tecnológico, enfim, em tudo na vida humana. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Fazendo pesquisa, falando de estudo, como que a academia trabalha essas questões e supera isso no dia a dia? Muito boa, uma questão bastante profunda, complexa essa, Cláudio, mas eu vou tentar de uma maneira simples resumir. Recentemente nós fizemos um vídeo que foi para o TikTok, teve um número enorme de acessos, onde a discussão era a seguinte, por que investir em pesquisa, na ciência, é tão importante para o país? Ou seja, quando a gente olha os grandes desafios desse século XXI, áreas como saúde, mudanças climáticas, energia, habitação, nós sabemos que as grandes respostas virão da ciência, como foi no caso da pandemia, quando nós tivemos, então, medicamentos, novas vacinas, testes diagnósticos, uma série de coisas que foram geradas, elas aconteceram por causa da ciência. E para que a ciência possa evoluir, ela precisa de investimentos, são investimentos que devem ser feitos de maneira segura, para que a gente tenha sustentabilidade e possa cada vez mais evoluir, trazendo o quê? Inovação, inovação numa série de áreas, promoção e geração de novos empregos e a melhoria na qualidade de vida de todos nós. Um olhar muito especial para os nossos jovens e para as gerações que estão por vir. Então, nós temos que, numa academia como a CIESP, ser um fórum de debates, de proposições, e, logicamente, ter o maior cuidado com a preservação dos investimentos em nossas universidades, principalmente as públicas do Estado de São Paulo, e também da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a grande responsável pelo fomento da pesquisa científica, seja ela básica, aplicada, da pesquisa tecnológica e da geração de inovação, que nos dá grandes descobertas e que nos faz ser uma sociedade cada vez mais desenvolvida e próspera. Então, nós temos que atuar sempre em defesa da nossa ciência, das nossas instituições e da nossa fundação, que permite com que São Paulo tenha liderança nacional e também reconhecida internacionalmente pela qualidade do trabalho que faz, pelos resultados que gera e pelo bem que faz a nossa sociedade. Então, nós temos que entender isso e manter investimentos, que investir na educação, que pensar nos nossos jovens é de extrema importância para que nós tenhamos um futuro, e o futuro não é aquele imediato meu e seu, Cláudio, mas dessas novas gerações, dessa molecada que está por vir, que deve assumir depois o nosso lugar, e nós queremos que eles tenham condições realmente de poder prosperar e fazer cada vez melhor, inclusive, do que nós fazemos hoje. Para você que está chegando agora aqui na Rádio Palermo, no YouTube, estou conversando aqui com o Adriano Andricopolo, ele é o presidente da ACESP, até durante a nossa conversa eu abri o site aqui, aciesp.org.br, que é a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, e a gente está conversando um pouco sobre o trabalho que a ACESP vem desenvolvendo, e principalmente que ele vem desenvolvendo aí à frente da presidência. Como que é desenvolvido o organograma da Academia, Adriano? Tem uma diretoria, conselhos, como que é isso? Sim, muito boa também essa questão. Nós temos uma diretoria, formada pelo presidente, que sou eu, por nossa vice-presidente, que é a professora Mary Ann, da USP em São Paulo, pelo nosso diretor executivo, Josué de Moraes, da Universidade de Guarulhos, também em São Paulo, e pelo professor Norberto Peporini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Então, esta é a diretoria, aquela que é responsável por tocar o dia-a-dia e as ações da Ciesp, e nós temos um conselho diretor, tem um papel muito importante de nos auxiliar nas discussões, de nos orientar, de nos ajudar sempre que a gente possa fazer melhor as coisas, pensar melhor as coisas, e então diretoria e conselho acabam trabalhando de forma única. Nós temos reuniões periódicas, onde são discutidas todas as ações, são colocadas propostas de novas ações, e também, a partir do ano passado, com o novo estatuto da Ciesp, nós também temos uma organização administrativa muito mais moderna, e agora também uma administração financeira, com um diretor financeiro, que é o professor Norberto, que se dedica a essa tarefa de organizar as contas, a Ciesp é uma associação pequena, bastante enxuta, e eu acho que, a partir desses avanços, de administração, de gestão, de finanças, ela se torna uma academia moderna para os próximos, próximos aí, muitos anos aí, que a gente possa continuar com essa estrutura forte e que seja efetivo para que a gente possa cumprir os nossos objetivos. Mas funciona assim, diretoria, conselho, é um fórum de debate enorme, muito denso, pelas pessoas que participam, de alto nível científico, que são muito experientes, isso tem sido muito bom para a academia, ela ganha em 2024 uma visibilidade muito grande, a gente tem participado aí de diversos eventos, e acho que isso é muito importante para uma academia, principalmente no estado de São Paulo. Com certeza. Uma outra questão, que são as fake news, Adriano, a gente tem visto aí vários movimentos, anti-vacina, movimentos até anti-ciência, a gente tem fake news do passado, que as pessoas remodelam e dão uma cara mais moderna, apresentando aquilo como uma verdade, inclusive recentemente, essa semana está circulando uma fake news, falando que a Terra está se distanciando do Sol, que é um movimento chamado Aférion, e aí, para quem entende o mínimo de astronomia, sabe que isso aí não existe, não tem nada a ver, e os dados que são apresentados nessa mensagem, principalmente pelo Telegram e WhatsApp, falam que a distância do Sol está errada, o quanto da luz chega até aqui a Terra também está errado, o movimento de Afélio está sendo explicado de maneira equivocada, só que as pessoas vão compartilhando, e na minha família, várias pessoas compartilharam isso, como dizendo, olha, mais uma coisa aí para a gente se preocupar, assim também como a anomalia do Atlântico Sul, que se divulga, a NASA está preocupada, e a NASA sabe dessa anomalia desde a década de 50, então, a gente vê que as pessoas acabam acreditando, claro, em grande parte, por não ter um conhecimento científico, e aí entram outras questões, a deficiência que a gente tem de educação, que as pessoas não têm um senso ali de parar, analisar e ir atrás da informação, como que vocês da academia trabalham essas questões relacionadas à ciência? Esse é um aspecto essencial, que ele vem crescendo nos últimos anos, por exemplo, durante a pandemia, isso ganhou uma força extrema, com movimentos anti-vacina, com a propagação de notícias falsas sobre medicamentos que podiam tratar ou curar a Covid, como bem sabemos, o Brasil foi um líder nesse tipo de desinformação, lamentavelmente, você deu outros exemplos muito importantes, e no nosso dia a dia sempre chegam coisas novas em diversas áreas, e aí você tem razão, a nossa população às vezes não consegue ainda entender qual é a questão, e acaba sendo convencida facilmente por vídeos que circulam nas redes sociais, ou por grupos de WhatsApp, e nós sempre combatemos todas essas fake news, eu tive uma atuação bastante forte durante a pandemia, explicando coisas, mais na área que eu trabalho, que é de fármacos, de medicamentos, de vacinas, e vários colegas cientistas, não somente no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, atuaram fortemente, tentando trazer à população boas informações, e de alguma forma minimizar esse dano que ocorre por essa disseminação de informações, que infelizmente convenceram muitas pessoas, e eu acho que ainda continuam convencendo, convencendo as pessoas que acreditam ali na informação fácil a seu alcance, sem aquela condição talvez de fazer uma pesquisa, de procurar fontes mais confiáveis, e esse tem sido um trabalho muito importante, nós temos que reconhecer também o papel do jornalismo que foi feito no Brasil, na parte de ciência, na parte de educação, foi muito importante durante a pandemia, em diversos outros assuntos depois dela também, acho que a imprensa teve um papel importantíssimo de ajudar, de abrir espaço para cientistas, para professores, para médicos, para uma série de especialistas falarem, e vários sites combatiam essas fake news com a informação correta, e isso também foi importante, esse é um trabalho que vai ser sempre nosso, do dia a dia, eu posso dar um exemplo recente de um colega nosso, da Unicamp, que é membro titular da Ciesp, do professor Luiz Carlos Dias, que acabou de lançar, na semana passada, um livro que se chama Não há Mundo Seguro Sem Ciência, e ele conta a luta de um cientista contra as pseudociências, contra as fake news, e ele teve uma atuação realmente muito forte durante toda a pandemia, durante todo esse processo, até hoje tem, e lançou um livro contando essa história, então, essa história que é a história de muitos cientistas, de muitos professores que se engajaram nessa luta contra a fake news, e é um grande desafio que nós temos, Cláudio, como chegar, de fato, à população geral, como atingir as pessoas nos seus diferentes níveis, e como a gente pode se aproximar do jovem, para que ele seja um promotor da boa informação, que ele possa entender melhor isso, porque ele tem muito mais acesso às redes sociais, e tem muito mais facilidade em ter acesso a boa informação, até uma crítica maior, e ele não deve ser convencido a acreditar em informações fáceis e enganosas, talvez como uma população um pouco mais sênior, vamos dizer assim, gente mais, na verdade, um pouquinho mais, que acaba sendo convencido em grupos, ou como você falou, o próprio grupo da família, e na minha não foi diferente, eu também recebi vários áudios, ou vídeos, ou então as pessoas às vezes perguntando, poxa Adriano, esse vídeo aqui é verdadeiro, aí você via lá, era um vídeo de uma pessoa falando para não usar a vacina, porque ela ia mudar o seu DNA, e você ia virar um monstro, ou então você ia acabar com a sua vida em poucos anos, sabe, umas coisas absurdas, que eram colocadas para promover, né, a desinformação, e atender interesses múltiplos, que não vem atender o interesse que nós temos, que é da boa ciência, que é da boa informação, e é, logicamente, isso que nós, todos nós, né, vocês, professores, academia, todos nós temos que trabalhar e lutar ativamente contra isso. Adriano, falando a respeito disso, você está aí à frente da academia, tem esse triênio agora, e aí você falou que atualizou o site, criou o TikTok, então, está preocupado aí em se comunicar com a sociedade. Em relação à grande mídia, aos grandes veículos de comunicação, vocês têm a ideia também que a gente sempre vê pessoas não tão abalizadas, assim, dando opiniões em alguns programas de televisão, principalmente, mas vocês têm essa preocupação, ou o mínimo, de mandar a informação e aí ficar a critério, né, do veículo chamar vocês ou não. Essa é uma ótima observação, Cláudio, porque, logicamente, tem aquela mídia de grande impacto, né, as redes de televisão, os programas especializados, e essa é sempre uma discussão que nós temos na academia, às vezes, até por reclamação das pessoas, por que foi falar de devido assunto um divulgador, às vezes, que não tem tanto conhecimento, que não seria o melhor especialista para falar daquilo, embora nós devemos reconhecer que também há pessoas muito qualificadas que têm feito um trabalho de massa extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, aberto, às vezes espaço para pessoas que não têm qualificação, que às vezes você, quando é da sua área, você ouve o pessoal falando e claramente não é a melhor informação e os meios, né, da mídia que divulga isso deveria ter o maior cuidado e tentar convidar pessoas realmente especializadas, de alto nível e que possam, logicamente, falar de uma maneira que seja também aberta a um grande público, a gente sabe que, às vezes, alguns professores cientistas também têm essa dificuldade, a gente tem que reconhecer isso e tentar trabalhar cada vez mais para que essas pessoas participem, que falem com jornalistas, que dêem entrevistas, que mostrem, né, a sua capacidade de interação e de comunicação que essas outras pessoas que essas outras pessoas às vezes têm muito maior e acabam sendo alvo de um convite aqui, mais um, mais um, mais um, daqui a pouco estão falando de tudo que é assunto, porque cresce tanta o ego e a questão dos convites e aparecer nas mídias que você se torna um experto em quase tudo e eu sempre tive um cuidado, sempre que eu fui convidado a falar, eu falo onde eu posso, onde eu tenho conhecimento, principalmente quando é da ciência, daquilo que eu posso realmente contribuir, mas isso a gente não observa várias vezes e alguns generalistas pensam que podem, né, falar de tudo e de todos. Falar de tudo, eu acho. exatamente, eu acho que aí, Cláudio, é um erro muito grosseiro, né, por exemplo, você não teria, né, essa ideia de cometer, poxa, eu vou chamar uma pessoa porque ela está importante, está aparecendo em tudo que é mídia e vai falar de tudo, sabe, se prepara, dá uma estudada, mas a gente precisa de pessoas realmente que fazem acontecer, que tenham conhecimento, fundamento e possam prestar as melhores informações da população, eu sei que tem uma parte muito séria da mídia, jornais, que tem convidado esses colegas e o resultado é muito bom e é nisso que nós temos que focar e sempre que nós somos consultados, ah, nós precisamos de alguém que possa falar sobre mudanças climáticas, logicamente, nós vamos indicar para colegas especialistas, por exemplo, nesse caso, como o Paulo Artacho, outros colegas, eu não vou lá falar sobre um assunto como esse, porque eu sou presidente da academia, eu explico, sobre academia eu posso falar, geral sobre o assunto, ok, mas o especialista, quem pode realmente dar boa informação, é isso, também cabe a nós fazer as indicações e eu acho que cabe à imprensa, aos jornalistas também, saber, peneirar de forma correta para que tenha o melhor resultado e possa levar o público a melhor informação. sim, essa é uma preocupação que eu tenho, uma crítica também, principalmente alguns podcasts que acabam colocando ali pessoas que estão aparentemente com caráter científico, mas estão defendendo ali uma ideia, uma outra situação que não tem nada a ver com si, e é legal ter o papel aí da academia esclarecendo bem essa questão. Adriano, a gente é escravo do tempo no rádio, quando eu sempre falo aos meus convidados, a gente está encerrando aqui a entrevista, mas agradecer a sua participação e estar convidado a voltar mais vezes ou indicar outras pessoas aí da academia para a gente esclarecer sobre ciência aqui na programação da rádio. Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade, é muito importante para a academia poder chegar ao público, poder chegar ao seu público da rádio Palermo, é sempre um prazer conversar com vocês, conversar com os jovens, falar de ciência, falar de educação, esses são os motores para um Estado melhor, para um país melhor, para um mundo melhor, é da ciência que virão as grandes contribuições para os problemas do século XXI, podem acreditar nisso, e sempre que nós ouvirmos por que é tão importante investir em ciência, em tecnologia, na inovação, porque é isso que nós precisamos, e é este que é o nosso futuro, o futuro dos nossos jovens. Muito obrigado. Um abração para você e todos os membros aí da academia, acessem o site, conheçam mais aí do trabalho da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, é a ciesp.org.br. Gratidão mais uma vez aí, Adriano, parabéns pelo trabalho e parabéns pela condução aí à frente da academia, e como eu disse e repito aqui, a rádio está aberta aí para vocês, tá bom? Muito bom, estamos sempre à disposição de vocês, parabéns aí pelo trabalho, Cláudio, e vamos em frente. e vamos em frente. e vamos em frente. e vamos em frente.